Sim, há uma tristeza de uma cor de ar De ervar em uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva-se lá E cai como uma lágrima de amor Tristeza não é teu fim Felicidade sim Há uma tristeza de uma cor de ar De ervar em uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva-se lá E cai como uma lágrima de amor Tristeza não é teu fim Felicidade sim Há uma tristeza de uma cor de ar De ervar em uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva-se lá E cai como uma lágrima de amor Tristeza não é teu fim Felicidade sim Há uma tristeza de uma cor de ar De ervar em uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva-se lá E cai como uma lágrima de amor Tristeza não é teu fim Felicidade sim Há uma tristeza de uma cor de ar De ervar em uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva-se lá E cai como uma lágrima de amor Tristeza não é teu fim Tristeza não é teu fim Felicidade sim Há uma tristeza de uma cor de ar De ervar em uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva-se lá E cai como uma lágrima de amor Tristeza não é teu fim Felicidade sim Há uma gostosa de uma cor de ar De ervar em uma pétala de amor De ervar em uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva-se lá E cai como uma lágrima de amor Tristeza não é teu fim De ervar em uma pétala de amor De ervar em uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva-se lá E cai como uma lágrima de amor Tristeza não é teu Não é teu fim De ervar em uma pétala de amor De ervar em uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva-se lá É como uma lágrima de amor Tristeza